Boa noite, está no ar mais uma edição do Cidadania. As tarifas de ônibus em Porto Alegre foram reajustadas em 10,17%. O valor das passagens passou de R$ 2,95 para R$ 3,25. A decisão foi tomada em votação pelo Conselho Municipal de Transportes e foi sancionada pelo prefeito. No dia da votação, havia 17 conselheiros. Desses, apenas 3 votaram contra o aumento das passagens e 14 votaram a favor. No programa Cidadania de hoje, nós recebemos um dos conselheiros da CUT, o representante da CUT, Luiz Afonso Martins. E também é nosso convidado, o representante da ATP, a Associação de Transportadores de Passageiros de Porto Alegre, o Luiz Magalhães Sá. E a EPTC foi convidada também para participar, mas afirmou que não podia, não teve agenda no dia de hoje. Você que está nos assistindo, você é nosso convidado. Participe, envia sua pergunta aqui para o Cidadania e interaja com o nosso programa. É através do facebook.com.br cidadania.tv ou através do telefone 3230 1530. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite. Boa noite Mariana, boa noite Luiz Afonso. Bem-vindos então. Boa noite telespectadores. Bem-vindos aqui ao programa, obrigada por aceitarem o convite. Então, eu gostaria de começar entendendo, nesse momento, por que aconteceu o aumento das passagens? Já estava previsto? Olha Mariana, no caso de Porto Alegre, existe uma lei que regula os períodos de reajuste do transporte coletivo. E são dois os elementos que podem provocar um aumento na tarifa do transporte coletivo. Um é quando a inflação acumulada do último reajuste atingir 8% ou mais. E o segundo elemento que dispara o nosso pedido de aumento de tarifa é quando há a renovação do dissídio coletivo dos rodoviários, que são os empregados no serviço de transporte coletivo. Como este aumento dos rodoviários foi negociado e foi acordado ao final do mês passado, nós entramos então, de acordo com o que prevê a legislação, com o pedido de aumento de tarifa, que conforme tu falou, foi aprovado em reunião do Conselho, convocado para esse fim. O Afonso está aqui, foi um dos representantes que votou contra. Como vocês receberam essa questão? Como foi o posicionamento da Central Única de Trabalhadores e dos outros representantes que também votaram contra? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar aos telespectadores da TVE, a todos os trabalhadores rodoviários, dizer que foi com muita tristeza e realmente com desacordo total que recebemos esse aumento de tarifa. Nos contrapomos a todos os métodos aplicados na chamada planilha da tarifa técnica. Discutimos no Conselho e elencamos diversos pontos contrários, aliás, muitos fantasiosos, o que causa um prejuízo financeiro à população, um prejuízo irreparável. Com muita tristeza, hoje presenciamos ataques tanto do governo federal quanto do governo estadual e agora do passo municipal legalizando quem está na clandestinidade. Primeiro ponto, entendemos que o transporte por si só está na clandestinidade. Então, por si só, o CONTU não poderia abonar esse aumento ilícito. Somos adeptos, acreditamos que o transporte, por ser essencial, ele tem que ser público e de responsabilidade da prefeitura. Seria um momento de o passo municipal ter assumido o transporte e ter feito o transporte 100% caís. Aliás, alguns pontos devem ser esclarecidos. Existe uma mentira permeando aí nos meios de comunicação, dizendo que o salário do rodoviário é o salário mais alto do país, o que é uma mentira. Aqui no Rio Grande do Sul, o salário de Santa Maria é mais alto que o de Porto Alegre. Transporta muito menos pessoas e uma jornada de trabalho menor. O salário mais elevado do país é o salário de Sorocaba, dos rodoviários de Sorocaba. Outra falácia que também é muito comentada é que a jornada de trabalho dos rodoviários é de 7 horas e 10. Convém esclarecer à população que também é testemunha que os rodoviários são escravos de um sistema obsoleto, ultrapassado, que oprime e escraviza esses trabalhadores. Porque a jornada não é de 7 horas e 10, é de 7 horas e 10 com 3 horas e 50 de intervalo. Muito da população, os rodoviários levam até o seu trabalho e retornam à noite com as pessoas para casa. É o único trabalhador que é escravo, escravo e refém desse sistema obsoleto e ultrapassado. Luiz Mário, como é que foi o cálculo que levou desses R$ 2,95 para R$ 3,25? Olha, antes de responder essa pergunta, eu queria responder algumas colocações do meu ex-companheiro de conturo, Luiz Afonso. Na realidade, o salário dos rodoviários de Porto Alegre, neste ano, foi negociado com uma diretoria do sindicato, que foi eleita pelos trabalhadores, que depois de fazer a negociação conosco, submeteu a categoria para votação à proposta. Houve uma aprovação maciça das condições em que foi negociado o dissídio coletivo. Portanto, nós não concordamos que os trabalhadores estejam sendo submetidos a um regime diferenciado, um regime que não condiz com a função que eles exercem. Tudo que o meu colega Martins colocou está regulamentado em dissídio. Se houver qualquer desobediência àquilo que está estipulado no dissídio, o trabalhador, obviamente, tem todo o direito, a CUT, o sindicato, quem os representar, de ir até a justiça, reclamar, como, aliás, acontece com qualquer atividade laboral no nosso país. Nós temos, inclusive, uma pergunta de um espectador, que afirma que esperou 50 minutos por um ônibus, o T2A, o Rodrigo, de Porto Alegre, ele quer saber como está a situação do T2, especificamente, e sobre a Operação Tartaruga. É comum 50 minutos de espera por essa linha? Olha, eu não saberia responder sobre a operação da companhia pública, da Companhia Carris, que tem uma diretoria nomeada pelo prefeito, e a Companhia Carris não é associada da nossa entidade. Então, algumas coisas que nós sabemos sobre a Companhia Carris, muitas delas é o que está registrado pela imprensa. Então, nós não temos condições de avaliar a operação da Companhia Carris. Na avaliação de vocês, Afonso, como vocês avaliam a questão da qualidade do transporte e de que forma essas reivindicações da população têm chegado? A população tem toda a razão quando diz que ela sente, ela é o termômetro, que a qualidade do serviço está caindo. Está caindo vertiginosamente porque, ao longo dos anos, cada vez mais os empresários privilegiaram em obter mais lucro, segurar mais lucro e não haver um investimento adequado na frota. Por consequência, essa difícil jornada de trabalho aqui é submetida aos rodoviários e um salário que não condiz com a necessidade básica desses profissionais, causou o quê? Uma demanda muito grande de profissionais nessa área, causando um prejuízo. A maioria das empresas hoje não conseguem motoristas para operar os seus ônibus, nem motoristas e nem cobradores. Muitos desses horários que faltam na Carris, por exemplo, é porque a Carris não tem motorista nem cobrador para botar a operar os ônibus. Quando tem, os ônibus estão quebrados, porque falta investimento na frota. A população está coberta de razão quando fala que a qualidade do serviço vem caindo. Aliás, é uma consequência desse grande derrame de carro, porque a população não se sente segura dentro do ônibus e não se sente tranquila que vai chegar no seu local de trabalho no horário certo. Aí ela migra. Ela vai de ônibus, bicicleta, patins, skate, qualquer coisa, menos de ônibus, porque ela tem receio de não assumir o compromisso de não chegar no seu horário certo. Então, realmente, a população tem razão. De que forma vocês trabalham nessa questão da qualidade na prestação de serviço? Olha, Mariana, eu vou apresentar aqui os números de uma pesquisa realizada por uma ONG paulista que não tem nenhuma relação conosco. Ela pesquisou, o nome dela é Proteste. Ela pesquisou a questão do transporte coletivo em oito das principais capitais brasileiras. Então, quando se fala em qualidade do transporte, há que se relativar. Nós temos que fazer comparações. No caso, nessa pesquisa, nas oito cidades pesquisadas, eu vou ler rapidamente com a ação, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Portanto, são as principais capitais do nosso país. Então, eles pesquisaram. Um, qual é o tempo de espera médio que um passageiro leva na parada esperando o seu ônibus? Tempo de espera médio, que ele fica esperando o seu ônibus na parada. Porto Alegre só perde para Curitiba. Porto Alegre, o tempo médio de espera é de 19 minutos e Curitiba é de 18 minutos. Nós temos cidades como Recife, Salvador, que é de 35 e 34 minutos. E outro dado, não menos importante, quanto tempo o passageiro fica dentro do ônibus se deslocando. Esse é outro indicador de qualidade, porque significa que as rotas e a velocidade média do serviço, um serviço de maior qualidade, são melhores do que num serviço de pior qualidade. Então, dentro dos ônibus, Porto Alegre é a capital que tem a menor perda, menor tempo de perda médio de passageiros dentro dos ônibus. Nós temos, em Porto Alegre, 56 minutos de tempo médio contra 93 do Rio de Janeiro, 90 de Recife, 87 em Salvador e assim por diante. Nós conseguimos, neste caso, ultrapassar em qualidade Curitiba, que é o serviço de transporte considerado exemplo mundial. Lembrando que você aí de casa pode enviar a sua sugestão, a sua participação aqui para o Cidadania e opinar também sobre a qualidade do transporte público aqui em Porto Alegre. Aguardamos a sua participação no facebook.com barra Cidadania TV. E agora nós fazemos um breve intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falamos sobre o aumento nas passagens de ônibus em Porto Alegre. Aqui no estúdio comigo está o representante da CUT, a Central Única dos Trabalhadores no Conselho Municipal de Transportes, o Luiz Afonso Martins. E a nosso convidado também, o representante da ATP, da ATP no Conselho e gerente executivo da ATP, o Luiz Mário Magalhães Sá. Você aí de casa participa do programa através do facebook.com barra Cidadania TV. E um terço das pessoas não pagam as passagens de ônibus em Porto Alegre, tem a gratuidade. Nós vamos conferir mais sobre este assunto e conhecer os detalhes sobre como isso funciona na reportagem de Angélica Coronel. Entrar sem pagar no ônibus é privilégio de muitos em Porto Alegre. Entre os isentos estão as pessoas com deficiência física, HIV, obesos, carteiros em serviço. Uma lei municipal também garante a passagem grátis para pessoas acima de 60 anos. Enquanto em outras cidades, ela só existe a partir dos 65. Outra lei do final do ano passado favoreceu os policiais militares, mesmo quando estão sem a farda. Idosos e os que pegam mais de um ônibus em menos de 30 minutos são os que mais aproveitam a vantagem. Os usuários cobram rigor na fiscalização. A gente percebe pessoas que recebem, por exemplo, para criança, que tem que ir para a escola, mãe que usa ao invés da criança usar. Muitas pessoas realmente têm necessidade de se utilizarem do passe gratuito, mas devem se fiscalizar bem para que não abusem. Acho meio injusto, para falar a verdade, essa história de pagar a passagem que tem que ter direitos iguais. Uma em cada três pessoas que entram nos ônibus em Porto Alegre é beneficiada com algum tipo de isenção. Mas essa passagem não sai de graça. O valor acaba sendo dividido entre todos os outros usuários do transporte público. As gratuidades entram no cálculo do valor da passagem. Para a IPTC, o sistema atual é injusto. Todas as leis que nós temos, elas não levaram em conta a renda pessoal, a renda familiar das pessoas. Nós já temos um modelo muito utilizado aqui em Porto Alegre, no mínimo há 12 anos já, que é o passe integral para alunos carentes do ensino básico. São 12 mil alunos que não pagam tarifa, que a prefeitura paga a outra metade da tarifa para que eles não tenham esse custo. Então, esse é um modelo que eu acho mais justo, quem tem possibilidade de pagar, deveria pagar. A União das Associações de Moradores admite que algumas mudanças são necessárias, mas lembra que as isenções são uma conquista social. Para o presidente da UAMPA, outros fatores pesam mais no cálculo da tarifa. O problema da passagem está mais alto hoje, é a redução do número de passageiros, é a falta de políticas públicas dos governos, a nível estadual, municipal e o governo federal, hoje, que tem o Ministério das Cidades, que trata da questão da mobilidade urbana, do transporte público, que tem que buscar alguns subsídios. Nós sabemos que o Brasil produz muito combustível, nós temos aí uma imensa quantidade de petróleo, então tem que haver um subsídio do combustível. A Associação dos Transportadores de Passageiros estima que o preço da passagem poderia ser até um real mais barato se não houvesse as isenções. A entidade afirma que não questiona as gratuidades, mas defende que o poder público pague os valores. É como qualquer benefício social que o governo dá, quem paga é o governo. Se dá bolsa de estudo para aluno carente, ele paga a bolsa de estudo. Esse princípio que vigora no transporte coletivo é altamente injusto, penaliza os usuários como um todo e tem como consequência inevitável o aumento da tarifa. Tá, então a reportagem da colega Angélica Coronel. Como o senhor avalia essa questão da gratuidade e a importância disso para esse um terço dos usuários dos passageiros? Bem, como participante ativista do bloco de lutas, nós entendemos que a isenção deve ser estendida a toda a população. Aliás, a encampação do transporte deveria ser uma transição para o passe livre. Por ser um serviço essencial, deve ser público e a população não pode ser explorada nesse serviço. Acreditamos que a questão da isenção é para desviar o foco. Quando nós questionamos no CONTU a questão do PMM, que é o percurso médio mensal, que afeta diretamente o cálculo da tarifa, não foi levado em consideração. Quer dizer, hoje a população está pagando por um serviço que não está tendo. Ela paga para ver os ônibus andar recolhe para baixo e para cima vazio e as tripulações ali dentro. E o poder público não vê, o próprio Tribunal de Contas não teve um olhar atento, porque ele se submeteu a acreditar os dados que estão na chamada planilha técnica. Enquanto não estudar e o Tribunal de Contas ir a fundo nas informações mantidas nessa planilha técnica, a população vai sair perdendo, sim. E é muito importante também salientar uma questão que tu falaste. A minha saída do CONTU foi a minha última participação no Conselho Municipal de Transportes. Por quê? Ao longo de quase 10 anos viemos colocando questões para evoluir e fazer a defesa da sociedade. O que não concordamos com a disposição das cadeiras ali. Se for somar as cadeiras vinculadas à Prefeitura com a das operadoras, a sociedade vai sair perdendo sempre, porque ela fica com a parte menor. E também é importante salientar que, assim como da Direção Estadual da CUT, eu coloquei o meu cargo à disposição. Então, a partir da última votação, não sou mais Conselheiro Municipal de Transportes por não concordar com o método encaminhado no CONTU e também não sou mais da Direção Estadual da CUT, coloquei à disposição. Tá certo. Nós temos outra pergunta da espectadora Jocácia Mota, que acaba de chegar pelo Facebook. A Jocácia quer saber se o transporte é considerado público. Por que a população paga ainda por esse transporte? Na realidade, pela Constituição brasileira, que é a nossa lei maior, o transporte público, ele é considerado de caráter essencial e o artigo 175 da Constituição estabelece que ele pode ser operado diretamente pelo poder público ou delegado a terceiros, a concessionários. Portanto, é o modelo de concessão à iniciativa privada, às empresas, foi um modelo que os governos, ao longo do tempo, escolheram. Certamente porque entendem ou entenderam que os poucos recursos públicos que existem devem ser direcionados para áreas em que a população é mais carente. Área de saúde, área de educação, área de segurança. O transporte coletivo, ele, pela quantidade, pelos números muito grandes com os quais ele trabalha, ele é muito caro. Para se ter uma ideia, Porto Alegre, por dia, por dia, nós rodamos o equivalente à distância da Terra-Lua. 300 mil quilômetros por dia em Porto Alegre. Imaginem o custo desse serviço. Inclusive, amanhã está previsto já um protesto em função do aumento das passagens. Como a população está se mobilizando e ainda criticando essa questão do aumento tão alto? É verdade. Amanhã, eu convido a todos, a esses que estão descontentes, que entram no ônibus reclamando, a se encontrar no Paço Municipal, às 17 horas, e nós irmos às ruas e protestar. Como uma palavra de ordem que nós temos no bloco de luta, mãos ao alto. Esse aumento é um assalto. Amanhã é o dia de ir às ruas e protestar. Está certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no programa. Nós tivemos a pergunta de mais uma espectadora, a Noa Xavier, Lua Xavier, desculpe. Quero agradecer a participação dela e agradeço a presença, aos espectadores aí de casa que participaram do Cidadania hoje. Uma boa noite para você e até a próxima edição. Até amanhã, às 7 horas da noite. E até amanhã, às 7 horas da noite.